Boa noite, seja bem-vindo ao canal Guaraci Delfino. Eu quero agradecer a todos, a vocês, meus amigos e amigas que curtem e assistem o meu canal do YouTube Guaraci Delfino. Que todos tenham uma noite abençoada pelo nosso Salvador e Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos na noite e dia. Aqueles que estão chegando ao trabalho, que Deus possa trazer segurança, né? Livrando e guardando todo o mal. E essa família seja abençoada na noite e dia. Que tenham uma noite abençoada para todos. Amém? Deus abençoe a todos aí. Uma boa noite. Graça e paz.